Salve pessoal, aqui é o Ferrez, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Tava com saudade de vocês, mas é a vida, né, rapa? Eu tava um pouquinho doentinho, fiz uns exames, tô melhorando, e aí conto com vocês aí a compreensão, porque a gente anda um pouco sumido também. E também, mano, eu só falo no canal quando eu acho que eu tenho algo importante pra dizer, tá ligado? Ultimamente, meu, não dá nem pra falar de política, não dá pra falar dessas coisas, porque tá tão podre, velho, tá tão zoado, o cara responsável pela nossa salvação, que é do impeachment, dizer que não é o momento pra fazer impeachment. Então eu não sei quando é o momento, é melhor deixar morrer 100 mil pessoas redondinho pra depois fazer alguma coisa, tá ligado? É muito louco, rapa. Então eu pensei aqui no assunto que faz tempo que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, sucesso a qualquer preço. Eu pensei muito em falar um pouco dos profissionais que estão no meu ramo, tá ligado? Dos escritores. Falar um pouquinho dos músicos também, beleza? Então se você gosta desse assunto, se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo. Não esquece de tocar o sininho pra você ser notificado, beleza? O canal tá crescendo pra caramba, nós estamos quase com 50 mil manos, monas e minas e manas, beleza? Então a gente tá bem feliz aí. Mas eu queria falar um pouquinho desse sucesso a qualquer preço, mano. Isso passa pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pela vida pessoal das pessoas. Desde aquele cara que te visita na sua casa no dia do seu aniversário e aí ele te dá um release. Eu já vi isso acontecer, hein, rapa? No aniversário de um amigo meu muito famoso, eu vi o cara dando um release da carreira do cara no anel lá de prata pro cara. Até hoje eu não acredito, tá ligado? E o aniversariante também não. Até hoje a gente dá risada disso, assim. Acontece. É um release bonito, num papel moeda e tal, aqueles papéis feitos em casa, artesanal. Mas era um release da carreira, não do aniversariante, do cara que deu, tá ligado? Bom, se mancois a parte, esse negócio de sucesso a qualquer preço tá muito foda, velho. Isso tá destruindo relações, tá destruindo casamentos, tá demolindo amizades, tá ligado? Tá separando pessoas que, às vezes, você podia dar uma oportunidade ou ela podia te dar uma oportunidade de participar de algo verdadeiro na carreira dela. Porque os caras só pensam em views, em likes e nessa automasturbação de internet, tá ligado? É muito triste, mano, quando eu vejo um cara que não é contador de história, querendo ser escritor só pelo título de ser escritor. Porque, na verdade, a escrita, rapa, o que a gente faz, a função de escrever, de juntar histórias, ela só é uma ferramenta, tá ligado? O livro é só uma ferramenta, o caderno, pra gente poder contar a história. Mas eu já sou contador de história desde que eu era pequenininho, velho, tá ligado? Eu sempre parei os outros pra contar a história. O Davi, que tá gravando um vídeo aqui, trabalha comigo, ele sabe disso. Ontem ele queria ir embora, eu tava contando a história, ele lá na porta, tá ligado? Querendo ir embora, já assim, com a mão na maçaneta, não é, Davi? Tô mentindo? E ele, e eu falo, não, ó, se liga, essa parte aqui, essa história aqui, eu contando histórias. Então, assim, se você não é contador de história, mano, de verdade, tenta, tá ligado? E põe um negócio que você curte, mano, mas não fica apurrinhando a porra da literatura que já é tão sofrida, tá ligado? Que já tem tanta gente estranha, pro bem e pro mal, tá ligado? E você fica ocupando espaço, mano. O bagulho já é um mercado destruído aqui no Brasil, um mercado muito complicado. E aí, se você não é contador de história, mano, dá a vaga pra quem seja, mano, também, tá ligado? Deixa a vaga pra quem quer entrar. A mesma coisa no roteiro, tá ligado? Se você não é um cara roteirista, se você não tem amor por filme, se você não ama histórias de diretores, de criadores de filme, de película, não se envolva, deixa os outros, não fica só fazendo mais água no bagulho, tá ligado? Enchendo caixa d'água, né? É muito louco isso. Claro que todo mundo tem seu sonho, eu não quero cagar rega pra ninguém, tá ligado? Eu não consigo cagar rega nem pra minha própria vida. Mas se o cara não é músico, mano, e ele quer ser famoso, ele quer só subir no palco pras pessoas gritarem pra ele e tal, eu aconselho a montar uma igreja, mano. Entra dentro de uma igreja evangélica que é rapidinho, mano. Se você decorar duas, três passagens da Bíblia, ou você mentir sobre a Bíblia, você pode inventar as passagens. Onde você for, as pessoas vão te aplaudir, vão te abraçar, vão tirar foto com você. Não precisa nem ter o trabalho todo de fazer uma carreira artística. Vou te dar um exemplo. E pelo rio, na frondosa árvore, eu vi a sua imagem e semelhança. O que eu quero dizer disso, povo? Que você vê no seu próximo, você pode tomar pra si as angúrias e dores deles. Mateus 27 e 39. Acabei de inventar uma passagem bíblica. Mas é contundente, é forte. Dali eu faço um discurso de uma hora. E no final ainda recebo o dízimo. Olha, você não tem nem que vender ingresso. Você não tem que montar uma banda. Você não tem que montar uma carreira literária. Nada. É só você se envolver na igrejinha. Tá ligado? Você faz um curso de pastor até online, rapa. Tá ligado? Você quer se enganar, enganar alguém? Vai por esse caminho, mano. Que é mais fácil. Infelizmente, porque tem muita gente de boa fé nas igrejas também. Tem muita gente que tá procurando salvação nas igrejas. Mas eu nem sei como esse papo foi pra igreja. Porque eu nem sei porque eu tô arrumando confusão falando de igreja, né? Mas é o seguinte. Se o cara não quer ver arte, tá ligado? Não gosta de arte. Não gosta de imagens. Não gosta de sons. Por que o cara quer se envolver na arte? Tá ligado? Aí vira mais um artista medíocre. Fica empurrando a carreira. E eu vou te falar que eu conheço um monte de gente que fica empurrando a carreira. Que o cara cria fake dentro da internet. E tudo que você posta, o cara põe lá. Não, mas por que você não chama tal grupo? Não, mas por que você não clica com tal pessoa? Por que você não convida tal pessoa pra entrevista? E aí você fala. Nossa, mano. É o mesmo perfil. A gente acusa muito os bolsominion de ter os robôs, de ter tudo isso. Mas dentro da carreira artística também tem um monte de gente xarope pra caramba, velho. Tá ligado? O xarope é o ponto de querer só a fama mesmo. E sucesso é um barato muito relativo, tá ligado? Fama, sucesso é um barato muito relativo. Por isso que você vê gente aí, ó. Ainda mais que essa moda agora que eles falaram de... Como que é? De você cortar a pessoa? De você cancelar a pessoa? Rapa, isso é muito louco. O artista, ele não pode ser lambibota, tá ligado? Do Estado. Ele não pode ser lambibota do governo. Quando o PT era governo, eu era oposição. Eu ajudei o PT a entrar no governo e depois virei oposição. Se vocês pegaram meus artigos na cara dos amigos na época, eram tudo de oposição. Eu quase apanhei na cara dos amigos por ser oposição do PT. Tá ligado? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, por quê? Porque o artista não pode estar cômodo quando o governo está fazendo alguma coisa. Quando o governo está... Eu via, na época, o governo do PT promovendo muitas coisas, como as terras indígenas, as terras quilombolas, né? Muitas coisas positivas. A emancipação da Bolsa Família e tal. Mas eu também via os camelôs apanhando. Continuando o processo sistêmico de aniquilação da juventude negra dentro das quebradas. Então não tem como você não ser oposição ao governo se as coisas não mudou dessa forma. Agora, como pode um artista, ele ser lambibota do Estado, ele ser papa edital, certo? Ele está na bota de tudo que o Estado pode dar para ele, não que não seja direito do artista ir lá, tá ligado? E no final, o cara quer só sucesso e fama. Ele não está de verdade artisticamente envolvido. Ele não é embrionário. Ele não se vende artisticamente para qualquer pessoa que ele tromba na rua. Você quer ver um artista de verdade? É quando ninguém tem nada a oferecer para ele e ele dá atenção. Esse é um artista de verdade. Quando você acha que ninguém tem nada a te oferecer, porque esse também é outro dogma. Todo mundo tem algo a te oferecer. Quando você acha que ninguém tem nada a te oferecer e você dá atenção, esse é um verdadeiro artista. Além disso, é um verdadeiro ser humano. Porque isso aí tinha que ser uma regra geral para ser humano. Você dá não por cargos, não por títulos, não pelo que você consegue daquele artista. Tá ligado? Eu conheço muito artista, sendo ele do hip-hop, da literatura, da literatura marginal em si, tá ligado? Que quando acha que aquele cara não tem nada a dar, o cara está lá no cavalinho esperando ele. Ele não atende. Aquele canal pequeno, universitário, está lá esperando para a entrevista. Ele não atende. E ele veio desse mesmo meio. Ele foi legitimado pelo underground. Que nem eu fui um cara de boca a boca. Fui legitimado e sou legitimado pelo underground. Eu sou legitimado por um movimento alternativo. A mídia grande me dá espaço, de vez em quando, da hora, pá, tamo junto. Mas eu sempre fui um cara de mídia alternativa. Tá ligado? Eu tenho milhares de fanzines na minha coleção. Tá ligado? Eu me comunico com gente de fanzine, de rádio independente, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Tá ligado? Eu tenho uns parceiros da Argentina, do La Garganta, La Poderosa, do Piola, todo o Piola. São revistas periódicos independentes. Então, assim, é claro que é uma postura também minha de estar coligado à independente. Isso é um problema meu ou uma solução minha. Porque também quando cai a grande mídia, eu continuo com o meu trabalho. Quando eu sempre continuei aqui, para ser o povo, com a Onda Sul. Certo? Sempre continuei com o trabalho porque eu sempre montei uma base independente de tocar a coisa, não dependendo da Folha, não dependendo do Estadão, não dependendo da Veja. Então, eu não dependo de lançar um livro de três, três anos para poder sair na Veja. O que eu quero que você entenda, e eu espero que esse programa contribua com você de alguma forma, é que não adianta ficar rodando lâmpada. Fica feio. Tá ligado? A gente percebe numa palestra que não tem conteúdo. A gente percebe numa música que ela não tem conteúdo. A gente percebe na volta artística que você está dando, com participações, com isso e aquilo. Na volta artística, sempre querendo ser hypado. Tá ligado? Ou sempre querendo ser hypada. O artista, o artista de verdade, ele identifica isso. E eu não estou aqui, mais uma vez, não estou pondo regra de quem é artista ou quem não é. Isso é muito subjetivo também, que se foda. Se você se acha que você é artista, parabéns. Entendeu? Mas eu queria bater esse papo que o sucesso, ele não é legitimidade de verdade, ele não perdura, fama não perdura artisticamente. Se você tem uma caminhada literária, musical, ou de pintura, tá ligado? Ou de alguns instrumentos também que você toque, além de vocal. Você tem que entender que isso é uma coisa feita a grande modo, mano. A grande caminhada, a grande suor. Eu tenho aqui, esses dias, separado algumas fotos da minha carreira, nesses momentos que a gente está tudo em quarentena e tal, né? Eu tenho aqui separado algumas coisas e eu noto que no mesmo dia eu falei para cinco pessoas em Pinheiros e no mesmo dia eu falei para duas mil pessoas num outro evento. A gente foi para o interior de São Paulo no mesmo dia. Eu saí de Pinheiros sete horas da noite, cheguei dez horas da noite no interior de São Paulo e falei para duas mil pessoas. Eu fui para o Rio de Janeiro, tá ligado? E lá no Rio de Janeiro eu falei para duas pessoas numa feira literária. Duas pessoas que estavam lá para o lançamento do Amanhecer Esmeralda, que é meu livro infantil. Passou duas semanas, eu estava numa outra feira literária muito importante, que é de Paraty, e tinha lá três mil pessoas. Eu tinha quinhentos no saguão principal e duas mil e quinhentas num telão para poder me ver. Entendeu? É assim. E no outro dia eu voltei na quebrada e fiz uma palestra com a ONG para vinte pessoas. Sabe por quê? Não é a quantidade, não é a importância do evento, o nome que está coligado com você. É o que você acredita que você está passando. E aquelas duas pessoas ali no Rio de Janeiro, uma delas depois montou um sarau, virou multiplicadora, juntou muita gente em volta depois, me convidou para voltar para o Rio de Janeiro para o sarau dela. Entendeu? Então olha como é importante você fazer um trabalho de base, mas você ter na mente que você não pode ficar ocupando espaço, você está traindo a você mesmo. Eu conheci muito MC, muito escritor que traiu a si mesmo. Era um bom fotógrafo, mas estava insistindo porque queria ter, ser camisa 10. Sendo que um ótimo fotógrafo também é camisa 10 dentro da relação dele. Entendeu? Mas não, não queria ter a máquina que era o seu objeto principal ali. Não queria ter essa máquina. Queria ser porta-voz de uma coisa que acabou depois um legitimado, acabou se frustrando. Aí para, aí põe a culpa no pai, no sistema, no Brasil. Sabe? Ah não, aqui não tem espaço para nada. É difícil, irmão. Vai morrer sendo difícil. Vai nascer gente e sendo difícil. Nós estamos num terceiro mundo. As pessoas querem que a arte se exploda. As pessoas querem que a cultura se exploda. Aqui é o único país que você termina, você extermina uma secretaria, um ministério de cultura e pronto, não dá nada. Sai ninguém na rua. Ninguém vai brigar. Entendeu? Porque todo pai quer que o filho seja registrado. Toda mãe quer que o filho saia às 7 horas da manhã, volta às 10 horas da noite. Todo suado. Mesmo que ganhe uma merreca. Essa é a verdade. Ninguém contempla a arte. Ninguém valoriza o quadro. Pouca gente, né? Vamos falar pouca gente. Valoriza a música, a literatura, uma boa pintura, uma boa capoeira, uma boa base cultural de verdade, tá ligado? Uma coisa que você tem orgulho de ser brasileira ou de ser hegemônica, de ser multilatina. Não sei como que fala, tá ligado? Então, assim, não adianta, mano. O sucesso não vale ser a qualquer preço. A fama não vale ser a qualquer preço. É muito importante, se você tá num processo onde você tá lutando pra ter mais like, mais view. Inclusive, eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Me preocupa muito. Numa época onde as pessoas estão cada vez mais desinformadas. Eu não gosto de chamar ninguém de burro, porque ninguém é burro. Mas desinformadas. É estranho. Porque as pessoas mais idiotas é a que tem mais like. Os vídeos mais cretinos aí do YouTube é os que tem mais like. As coisas mais toscas do TikTok, editadas, são as que dão mais view. Então, se você tá conseguindo mais like, mais view, mais gente, toma cuidado também, que talvez você esteja passando por idiota também. Talvez você esteja vendendo uma cultura de merda. Entendeu? Então, não quer dizer que multidão te seguindo, você esteja certo. Já dizia aí na Bíblia que... Nós não tivamos falando da Bíblia? Jesus andou com apenas 12. Certo? E um deles ainda fraquejou. Então, já pensou em Jesus dependendo de like na época? 12 likes dos apóstolos, velho. E um ainda fraqueja e dá uma descurtida. Entendeu, rap? Então, prioriza artisticamente se você tem amor, mano. Se você tem amor pela causa, fala, mano, eu vou entrar nesse bagulho aí. Eu tenho amor, mano. Tá ligado? Eu já... Ó, eu falo isso pra vocês porque eu tô num bagulho... Eu não sou melhor que ninguém, mas eu tô num bagulho há 23 anos, mano. Eu lancei meu primeiro livro em 97. Eu lancei um fanzinho em 95. E o meu primeiro livro é de 97. Eu já tô num bagulho há 23 anos. Eu já vi gente chegar a milhão. A milhão na cultura. E saía dois milhão, mano. Primeiro seis meses que o cara ficou na cultura. Ah, não. Você é louco. Não aparece evento. Ah, quer evento? E saiu com a banda cinco meses. Quer evento, mano. Você entendeu? Uma vez por mês colava com a banda pra cantar. Quer evento. Eu conheço um cara que pulou de projetos. Milhões de vezes. Abandonou um aqui, colocou outro ali. Não tem fidelidade. Não trabalha. Não labuta. Não deixa o suor escorrer. Tá ligado? Monta produtor. Desmonta produtora. Recebe uma proposta. Vai trabalhar. Abandona tudo que tinha ali com os caras. Deixa os caras na mão. Quantos frontman de banda vocês conhecem que já fizeram isso? Ou no rock. Ou no rap. Ou no reggae. Me diz aí vocês nos comentários. Quantos frontman? Quantos guitarristas, bateristas já abandonou a banda? Ah não, aquela ali ganhou equipamento. Ah não, aquela ali agora tem um empresário. Ah não, aquela ali... De novo, não tô cagando regra. Mas a persistência faz o trabalho também. Sabe? Ter um peso. Então assim, eu demorei oito anos pra fazer um livro. Posso falar por mim, né? Por mim. Demorei oito anos pra fazer O Deus Foi Almoçar. Enquanto isso eu fiz. Fortifiquei Maisão da Sul. Fortifiquei a Literatura Marginal. Fiz participação em outros grupos. Participei com poesias em coletivos. Fui em sarau. Fiz um monte de coisa. Mas o meu foco era um romance. E no romance eu não quis apressar o passo. Sabe por quê, rapaz? Porque tudo também tem uma data de maturação. As coisas têm uma data de maturação. Você tem que catar as coisas. Elas têm que ficar guardadas. É porque você pegar e falar, tá maturado? Será que tá bom? Tá atual com o momento? Tá dizendo algo? Qual é a proposta do seu trabalho? Qual é a proposta da capa do seu CD? Qual é a proposta da capa do seu livro? Qual é a proposta do miolo do seu livro? Do final do seu livro? Qual é a proposta das palestras que vão seguir ali em diante? E pra terminar, eu vou dar um exemplo. Antigamente, quando as gravadoras manipulavam os artistas... Veja bem o que eu tô falando. Antigamente, quando as gravadoras manipulavam, o artista lançava um puta disco. E ele tinha um ano pra fazer show. Depois de um ano, ele tinha que parar, gravar um outro disco, lançar e fazer outra turnê. Isso prejudicou artistas gigantescos. Porque aquela turnê daquele disco, ela duraria quatro anos. Porque o disco era pesado o suficiente pra durar quatro anos. Olha o disco do Consciência Humana, na época, quando saiu. Durou turnê de oito anos, velho. Disco faz barulho até hoje. Quando o Racionais lançou disco, ele fez turnê durante vários anos. Se uma gravadora falasse, para e faz um próximo disco. Eu lembro de um disco do Detentos do Rap, que saiu, já pilotado pelo Mano Reco. Fez um barulho tremendo, aquele das algemas. Aquele disco ali é pesado também. Fez turnê durante vários anos. Se você tivesse lançado um logo na sequência. Depois de apressar o passo pra lançar, o disco não ficou tão bom. O próximo disco já não é tão bom. Porque a gravadora interveio. Então, pense artisticamente no que você tá criando. Não deixe pelo momento, pela exurgência dos tempos midiáticos. Tudo tem que ser rápido. Vídeo tem que ter três, quatro minutos. Livro tem que ter 150 páginas. O formato, irmão, é ser bom. Ser bom no que você faz é o formato. Independente disso, é estudar, se estruturar, saber o que você tá fazendo, labutar, rasurar, jogar fora, ficar com o que é bom. Mas não vá pelo formato. O formato pouco interessa. Tá ligado? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, ou provocado vocês de alguma forma, nesse vídeo. Tá bom? Essa é a nova postura que a gente tá trazendo no canal, pra poder aí trazer uma informação de repente. Também serve como desabafo também. Aquele momento fica me cobrando um novo livro. Falei, Jesus, eu tô trabalhando no novo livro. Me deixa trabalhar no novo livro. Entendeu? Eu tô trabalhando. Ah, não saiu nova edição dos livros que você tem esgotado. Vai sair quando tiver que sair bem. Entendeu? Essa é a questão. E por último, um recadinho. Eu quero mandar um grande abraço pro pessoal do Apoia-se, que tá aí fortificando o canal. Agora eu tenho câmera profissional, iluminação profissional, microfone profissional, certo? Um editor profissional. Tudo por causa que vocês estão fortificando o Apoia-se. Então vocês ajudam a pagar esse espaço, ajudam a pagar a estrutura do programa. Muito obrigado a todos vocês. O dinheiro de vocês é muito respeitado nesse canal aqui. E se você tem um pai que quer ser feliz, e domingão, vai lá na Onda Sul, tá ligado? Vê o que a gente lançou aí pro Dia dos Pais. Porque, mano, na periferia ser pai, vocês estão ligados, que é embaçado. Então, de repente, você tem um presente ali que você quer dar pro seu pai, vai lá na Onda Sul, que o outro Davi, o Davi 1, vai estar lá, ó, feliz pra te receber. Beleza, rapa? Axé para vocês na caminhada. E pense bem, mano. Pense bem. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.